Gente, a Emanuele vai agora estourar esse balão misterioso. Não sei se isso é trollado, se isso é presente. Se é coisa boa, gente. Direta live, né, Emanuele? É isso aí, gente. Vai lá. A produção que preparou, que vem aí, não sei. Vai lá. 3, 2, 1. Ih! Nossa! Que resistência. Ele tá murcho, né? Ele deu uma murchada. Ah! Meu Deus, a farinha! Meu Deus. Não, não. Não, 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 não. Gente do céu, a farinha, pessoal. Gente, olha. Olha. Gente, não, não. Quero ver a Emanuele. Ficou noninha, Emanuele, gente. Deixa eu ver uma ideia. Manda salve, Manuzinha. Vem aqui. O quê? Deixa eu preparar as coisas. Primeiro. O quê? Vai dizer que tu vai aquele que eu agora colocar a mão. Sim. Vem aqui. Mas o quê que tu preparou de prêmio pra mim? Eu já tive uma ideia. Fica aí. Gente, isso muito me preocupa, pessoal. Tá, peraí. Eu vou arrumar aqui. O quê que vai estar valendo o prêmio pra mim? Mais ou menos, mãe. Ah, eu quero. O quê que poderia ser um Doritos? Marshmallow. Eu gosto de marshmallow. Beleza. Tá, gente. Eu vou botar aqui. E daí tu escolhe, mãe. Ah. Tu escolhe um deles, beleza? Sim ou não? Isso. Já? Calma aí. Ai, gente. Eu fico nervosa. As ideias malucas de Emanuele. Gente. Bora lá, mãe. Ó, eu vou botar aqui. É uma coisa boa, mãe. É uma coisa boa? Ah, então tá bom. Tem isso aí que você vai gostar. Daí ou eu vou perder ou eu vou ganhar. Que nem nós tá brincando antes. Sim ou não, né? Isso. Ah, então tá. Vai lá, mãe. Pode ir escolher um. Ai, ai. Vamos fazer assim. Vem você assim. E se eu ir nas duas? Ih, minha mão vai passar. Não. Mãe, é só uma. Ai, minha mão acho que não vai passar, pessoal. Vai lá, mãe. Vai lá, mãe. Ai. Ah, que que é isso, Emanuele? Emanuele? O que que foi? Emanuele? Para, sua louca. Mas é uma. O que é o amor? Eu gravei também também. Eu gravei também. Não vou agravar, não. Amor, Emanuele? Emanuele? Não quer estourar? Vê o que que tem dentro da lama. Ai. Jogada. Ó, eu vou para o cantinho. Não tem muito risco. Nossa, já pensou de primeira. Ai, que medo. Ai. Eu vou ver o meu aqui no cantinho, gente. Ai, dá medo. Vai que o meu não tem chatinho. Eu já estou lá discando um pouco mais. Gente, minha mãe... Mas vai que tem coisa boa também. É. A Lino não sabe. Ô, mãe, eu vou botar aqui porque daí não tem como eles fugirem. Tá assim, trancando a frente. Verdade. É, mas vai que pega eles. Eu, hein. Não. A minha mãe, ele vai continuar nos cantinhos, gente. Ai, que medo. Isso dá uma tensão. Eu vou até mover isso. Agora estou indo bem pela zerada. Vai quando acabar zerada, mãe. Ai, vai ter que ir pro meio, né? Ai, aqui, pessoal. Pera aí, mulher. Aqui, eu vi por cima que ele está fugindo. Está fugindo, gente. Ele está fugindo. Ai, que medo. Ai, foi. E se acabar os palitos e não furar, o que a gente vai... Daí a gente vai ter que começar a pegar os palitos dos outros. Eu vou aqui bem na virada. Ai, gente. Desviou. O que que é isso? Que medo de ser, ó. Qual? Furou esse? Não furou? É, estou saindo do ar. Furou um velho cantinho. Ah, mas furou. Aqui, ó. Vamos mostrar, pessoal. Furou, mas foi a pontinha. Foi a pontinha, porque ele está diminuindo, então a gente sabe que furou. Ó, pessoal. Ali, ó. Ai, Marta, eu vou abrir. Tá. Ai, será que é coisa ruim, amor? Nossa, cadê o papel? Achou. Achei. Vou puser os dedos. Vai ruim, vai ruim. Deixa eu ver. Eu acho. Não. Foi coisa ruim. Quer ver? Não. Deixa eu ver. Oi, produção. Deixa eu ver. Sacanagem, produção. Eu vou mostrar três primeiros. Eu já estou curiosa. Não, amor. Ai, pessoal. Deixa eu ver a mulher, mãe. Acho que aqueles conseguiram ver. Ai, cadê, mãe. Comecei mal. Comecei mal. Filha, ó. Só que, gente, isso não está certo. Devagar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso é tortura, Maneli. Meu Deus. Filha, Maneli. Até o final da live, eu vou achar um desafio para tu ver na tortadada. Três. Dois. Um. Fica só até outro dia. Pessoal, estamos no meio de uma live e olha o que a gente está fazendo. A gente está sabotando as slimes com coisas misteriosas. Olha isso daqui, gente. Está ficando mole, né, Maneli? Não, gente. Está ficando muito mole. E ainda com bolinha de sabão, gente. Ai, que doideira, pessoal. Tenta fazer uma bolha aí. Muito daqui, Maneli. Vai ficar muito mole. Olha. Nossa. Calma que vai ficar. Uma mini vai. Não, gente, olha. É bem sabotada, né, Maneli? Nossa, gente. Que doideira. Nossa, gente. Agora, chega, chega, chega de bolha. Senão, eras eu fazer. Eras. É, pessoal. Se a ideia era sabotar. Olha aqui. Coitada do teu pedaço, mãe. Ah, gente. A minha ainda está com dó. Que dó, pessoal. Que dó. Olha. Como é que é aquele auge do olho só lá? É, você é muito grande. Eu sou muito grande. Ele é muito piquitito. Nós solicitamos até um monstro do Aciar. Ele é aquele vestido do olho. Só um olho. E eu sou aquele monstro azul. Ah, você é mais bonito que eu. Ah, sabe por que você tem olho? Maneli, tem uma mensagem escondida aqui. Uma mensagem mágica aqui, escondida, que tu vai desvendar com isso aqui, ó. Certeza que vai desvendar, mãe. Vai desvendar. Mas não tem nada aqui no papel. Passa pra ver. Gente, será que isso vai dar certo? Então, lá foi. Ó, tá começando. Nossa. Eu te falei que era uma mensagem mágica. Nossa, que legal, olha. Olha que bacana, pessoal. Nossa, tem mais aqui. Que legal, né? Eu quero ver o que que tá escrito. Parabéns. Parabéns, dois bilhões! Desafio escolhido por vocês pessoal Direto da live para o short Isso dá um nervoso Por que eu vou começar? Desafio escolhido por vocês Isso Chiclete, sobe e desce Gruta, gruta, te enlouquece Tira, vem dançar Filha Ai, quem foi mãe? Filha Que que foi? Na hora que tu girou, Emanuele Mãe, para, que que foi? Filha do céu Mãe, que que foi? Glutou exato ao teu cabelo Ai meu Deus do céu Tira, 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 mãe Tira, 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 mãe Tira, tira Emanuele, doou muito Emanuele, mãe Tira, mãe, tira Eu acho que, escuta Eu acho que eu vou ter que cortar Não tem Não, para, não É aqui atrás Não sei nem conseguir ver Mas é aqui atrás, Emanuele Mãe, não Ai, não tem jeito Pera aí Não, pera assim, né? Vira, vira aqui Para eu ver se eu consigo tirar Pessoal Ai, mãe Ai, mãe Mãe, meu cabelo É como isso vai acontecer Mas ó, Emanuele Eu vou ter que cortar, filha Não tem jeito, Emanuele Mas não é muito, né? Mãe Mãe Não é muito, né? Não, é só uma pontinha, filha Mãe, olha que medo Mãe Tá bom? Eu posso cortar, Emanuele A produção já faz o tesouro, Emanuele Ai, ai, mãe Mãe Mas eu tentei tirar, filha Não tá dando, não Mãe Gente Certeza? É, mas é um pedacinho, mãe É, só um pedacinho Posso cortar, então? Se for um pedacinho, pode Ai, filha Eu também não queria Ai, gente Ai, ai Aí, Emanuele Cortei, filha Cortei Meu cabelo Mãe Meu cabelo Mãe Tô aqui atrás Ainda nem vou perceber Ai, meu cabelo Mãe Ai, pessoal Não tinha jeito Brudou tudo slime Ai, meu cabelo É trollagem Caiu, caiu Caiu, caiu Ai, ai, ai É trollagem Não, gente Eu te valei Que eu ia dar o troco Da última live Que tu me trollou Ah, não Ai, gente Ele ainda tem o microfone É só pra você Ah, gente Olha, gente Olha, olha 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 Ah, não 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 Mas tu não for feliz Pense que pelo menos O teu cabelo foi estragado Não, a próxima live vai ser lindo Ah, tu vai ver Tu vai ser lindo Grossozinho Ah, querendo Ah, querendo Ah, querendo Ah, querendo Olha Olha que lindo, pessoal Olha que lindo Deixa eu aproximar, pessoal Oh, oh Oh, oh Olha Primeira campeã olímpica Emanuele E a sua medalha E foi Aqui é o Brasil Primeira peruca é da... Alegria Estamos ao vivo Aqui na cabecinha da Riley Alegria Sim, alegria Você vai estar no comando E a gente Próxima E... Acionate Tô muito tensa Tá chegando a minha vez Irmada Tô muito tensa Será que eu vou estar Eu não consigo ganhar Mas eu não consigo ganhar É melhor respirar Calma Respira Conta até três Quase nem deu pra entender A cima que você fez Próxima Brócolis Não é colorido Parece uma árvore Gente É brócolis Quem coloca brócolis na pizza? Próxima é a... Que foi? A vergonha Essa é muito baixinha Essa é a vergonha Não tá parecendo Tá envergonhada Aquele capuz dela Essas são as perucas Já que o nosso amiguinho aí Pediu pra mostrar Nós temos as das cores Rosa, verde, laranja e azul Gente Olha Pra todos eles Pra todos os inscritos Quem já era inscrito Quem tá chegando agora Isso daí, gente Nossa, gigante, Emanuele Muito bem Olha, pessoal Ai, gente Pessoal Mãe Eu decidi uma coisa Até meu dedo tá sendo pintado, pessoal Eu posso pintar um tanto? Pode Só cuida Aqui Gente, acho que isso não vai dar certo Tá indo fora 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 Nossa Tô aí com vontade, né? Meu cadelo Nossa, os dedos Emanuele Gente O que é isso? O sabe qual é a laranjada Azucar? Nossa Azul também Gente Nossa, Deus Sou louca Gente E aí, Emanuele Bão um pouco ou tá bom? Ai, mais um pouco Pode botar agora pra mim Nossa, gente Olha Tá pintado Aqui Ai É geladinho? É Ai, gente Ai, que medo Nossa, pessoal Que louca Que vapor Isso daí, gente É geladinho Olha Nossa Dá pra ver aí no vídeo O pessoal Dá, né? Olha lá Onde pega mais a luz, ó Amar um pouco ali Vamos deixar bem azul Esse aqui Que eles veem bem Gente A pena que nós vamos dormir Porque senão eu queria ir amanhã pra escola Assim Eu me perguntava Manu, o que que aconteceu? Olha E Foi Aê Nossa Olha o caminhão azul pintado Deu sorte Ai, que lindo Ai, que lindo que ficou Olha Cadê o meu todinho? Ele estava na geladeira Como é que eu fui pegar ele? E ele não estava lá Eu sei que você pegou Então Então Antes do tempo acabar Você vai ter que procurar Meu todinho E se você não achar Você vai voar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois E Que medo Ai Nossa Eu tenho que segurar Ai Nossa Oito foi lá embaixo Também É Que a gente não sabe É a onda que pega Nem Vai Dois Vai Dois Ai Isso vai Que dar um gelo Gente Agora Vamos estourar o balanço Vai dar um susto Por que que tu não vai pro meio Não vai É bem Progada Olha Corajosa Ai É Se estourar Se estourar Tem Mipo Aqui Aqui Ah Puxa Ai Não 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 Gente Eu achei que tava Nisso aqui Eu também Eu fui na Ferrada E aí Eu fiz Ah Não Que sorte Sério Cadê o balão Ah Gente Balão Estoura o pessoal Ai Eu rio Eu rio Que pecado Tá Meu Zé Olha lá 55 mil Não Não Vamos fazer um replay Vamos voltar Vamos voltar Não Como é que Há quanto tempo Isso aqui Ah Eu vou ficar com 5 minutos Pra vocês Imaginar Pessoal O Mico Eu nem vou mostrar Pra vocês Me Sério Eu vou ir Não Não Acho que Certo É eu mostrar Pra eles Verem que Era isso Meu Então Eu vou mostrar E eu vou sair Então Pra Me aromar Isso Tudo De boa Né Mano Ali Gente Você fantasiar De borboleta Vocês tem noção Disso Eu Aí eu pego A produção Mas na verdade Tipo esse É eu Né Borboletinha Mas Eu vou lá Pessoal Ah Gente Vou tirar Essa caixa Que já foi brincadeira Gente Isso aqui É minha Não vai ser Eu Não vai ser Eu Gente Ela se deu muito mal Né pessoal Eu tenho tirado Ai Gente Eu quero ver Não Eu não quero Não esquece A balinha mágica Ah Não esquece A balinha mágica Eu queria saber Quem que inventou Essa brincadeira Eu não vou aparecer Eu só vou ficar Por trás Das câmeras Não vou Não vou não Aportei aqui Para não chorar Gente Sério Manoelinha Sério Não vou não Vou nada Vou nada Vem mãe Não vou nada Vai entrar assim Ah Vai entrar assim Como é que é Borboletinha Tá na cozinha Pagando chocolate Para a Manuzinha Vai lá Vai lá mãe Vai lá mãe Para a Manuzinha Para a Manuzinha Para a Manuzinha Vai entrar Ai bichão Véi Ai bichão Véi Ai bichão Passou no meio E dá medo Pegar nas beiradas Ai 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 Eu vou ver Eu que vou fugir Disso agora Se o primeiro Põe assim Eu imagino O terceiro Que vai ter Ah De como pertinho Né Criatégia Gente Demestre E conforme Vai rindo Ó Mudou o tamanho Das caixas Também pessoal Porque Eu já vou tirar Olha mãe Mas aqui é mais fácil De acabar É mais fácil É menor Mas aí o balão O bifolagem É melhor Também Que meia gente Foi Eu acho que aqui Bem na virada É duplo Por causa da folha Ai Então gente Eu tenho medo Eu tenho medo Eu vou bem A parda Da irmã velha Aqui Chega Vocês ali Tirem te correndo Né A flor aberta Não tá Nós não vimos nada Pessoal Mas é Estratégia Estratégia Pessoal E agora Pertinho Aqui Ai a TV A TV Gente Vai lá Pessoal Agora Vai 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 Estratégia Bem pertinho Sobre tudo Olha esse ponto Aqui Bem no ponto Da escrita É forte Essa escrita Ali Olha Sorte Ela tem sorte Ela tem sorte Ela tem sorte Ah não vale Gente É um combinado Não vale Só não Puxa Ponto Puxa Puxa Você não vai Me desistir E ela já Tá comigo Né Manoel Ai Aqui Eu tenho medo Ó Já fui Mais longe Não Ai Que corajosa Que corajosa Vai Gente E agora Ó Olha Eu vi longe Ai Eu sinto Com você Gente Eu tô sentindo Que eu tô desse lado É Tem medo Ai Pessoal Vocês não tem noção Que é tenso Que é tenso Que é tenso Que bom Olha Como é A ver Ah Mas é E logo Eu tinha isso Aqui Né Pessoal E Pessoal 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 Lava Produção O que O que O que O que Que O que O que Eu 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 Não Não Meu Pessoal Não vai Citar O Negócio Mãe Olha A jogada Que eu Quis Se a Chega Chegasse Aqui Eu Estou Estourar Agora Você Tem que Botar Aqui No 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 Olha Mãe Ela Foi Que Está Vendo Minha Mãe Olha Olha Gente Olha Olha Gente Eu Queria ter Assustado Minha Mãe Para Ela Ter Ido E Jun Eu Estou Sentindo O que Está Aqui Olha Gente Dá Um Estouro Dá Um Barulho Você Ouvi Quando A gente Fura A caixa E Parece Que É O Balão Ai Gente Estou Bando Muito Pouco Não Mãe Vamos Começar Por Esse Lado Não Vou Nada Isso É Muito Tempo Pessoal Logo Vai Acabar Os Palitos Não Ainda Tem Os Quantos Não 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 Menina 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 Placeira Eu não faço mais Ah Você é mais tranquila Que isso É muito Uma galinha Acho que é muito Uma galinha Pessoal Eu tô Doida Nela Não É mais tranquilo Que a minha E eu achei Eu preferia Isso aqui Ela ficou quieta Porque será Aqui pessoal É tranquilo Ficar 5 minutos Só se comunicando Por mim E calgés É o teu amigo Minha filha Ai 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 Eu achei que ia ser Tranquilo Aham O que que é Depois Não Você Depois Dançar Galinha Tá fazendo Mímica Se subir Os inscritos Ah Subir os inscritos Você imita Uma galinha Tu já tá imitando Doida Você Depois Dança Você Dança Eu não tô entendendo Você Dança Galinha Música da galinha Se subir os inscritos Meu Deus Pessoal É gente Eu vou bem O carnetinho Nossa Como gente É O balão É Siqueno Tem mais chances Como é Mais Siqueno O balão Gente Tem mais chance De ele Tá tipo Não Não sabemos Aonde Daí A gente Tá vendo Os cartinhos Ó Sabe Na virada Onde pega a cola Que a gente Quer ir na virada Porque as chances Pode ser menor É mais Firme Também Olha Eu vou até Desistir Aqui Me põe pra cá Oi Vem a escadinha Oh oh Que medo Deus Eu vi um estudo O balão Ah Terceiro Bico Da Emanuelle E agora O que que vem aí Não 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 É isso aqui Não Tu vai rasgar Não 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 Deixa eu ver Não Não Filha Não 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 É Que faz parte A brinchadeira Tem que ser só no nariz O que que tem que ser só no nariz Pintar de palhaço Não Deixa eu ver Não 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 O que que vocês acham que é pessoal Ela falou Tem que ser só no nariz Eu pensei que era pintar O balão de vermelho Palhaço Era leve Era leve Sério Não Ainda bem Não Ainda bem Não Que não fui eu Não Aqui a Manuela rasgou a ponta aqui Mas eu vi o que que é Você vai ganhar uma torta na cara Ô, mas tu tá comendo a torta? Sabe o que a gente li, né? Tá bom Gente 1234 Vamos ver meu mico, pessoal Não Ai, eu tenho dó, pessoal Eu vou fazer bem de leve, tá? É, mãe Bem de leve Bem de leve Que bonitinho Por favor Por favor, tu sabe, né? Bem de leve Vamos que dá uma volta Não, mãe, tu sabe Bem de leve Bem de leve Ai, ai Bem de leve Bem de leve Bem de leve Mãe, bem de leve É o longo Dá a mão É do Dá a mão pra vocês, gente Dá a mão pra vocês Tá segurando a mão deles, gente Vai, mãe Vai lá Vamos fazer uma contagem regressiva? Pra deixar a Manuela 2220 pessoas estão vendo Eu tô falando uma torta na cara Não, gente Não é possível Contagem regressiva, pessoal Cinco Dez Eu quero que tu saiba Nove Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cuidado Cuidado A cadeira Meu Deus Tadinha Manu, se você se mexer Você é vascaína por 20 segundos Conta 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Onde está a Manu Assim Dezesseis Dezessete 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 Batiu 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 Valeu 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 Dezoito Dezenove Vinte Obrigada, gente Nossa, gente Vamos brincar Dezessete Muito obrigada Por quem for seguir Estou feliz De ter vocês Aqui É a tapa Do mundo Magico Não se esqueça De deixar o like Gente Vou fazer Uma mímica Pronto Ai, ai Não, calma Eu não consegui Eu posso mandar, né Sim Oi, Maria Luísa Depois ela não faz bolha Assim Ai, 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 ai Vai, vai Já sai Já sei Gente Eu vou ter que fazer Uma mímica E agora Mímica é do que, pessoal? Isso é mímica? O que é isso? Você não sabe? O que? Mas eu tenho que adivinhar É o elefante É esse? Sério? Olha a tromba Eu só não tenho barulho Só tu mesmo Você é muito grande Essa é muito grande Ele é muito picadito Eu parece até Nós parecemos até Um monstro do Oceá Ele é aquele bichinho do olho Só um olho E eu sou aquele monstruoso Ah, você é mais bonito que eu Sabe que você tem um olho? Ah Eu sou aquele monstruoso Puxa de um lado pro outro E agora E dá um tapado Te desce, sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Gira, vira Vem dançar com a gente E dá um tapado Sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Agora vai começar o combate Quem comeu meu chocolate Eu comprei hoje de tarde Meu bombom Vim morrendo de vontade Quem que fez essa maldade? Tinha três e agora Não tem mais nenhum E quem pegou Quero saber Não adianta se esconder Eu tô ouvindo o som Devolve agora o meu bombom Devolve agora o meu bombom Mas eu olhei Três Olhe não Porque fica aí dando depois Não vai no ar Pra mim não vai ver Contagem negressiva aí pessoal Ah gente Três Dois Um Foi Desculpa Eu não botei no teu olho Ai gente Ai eu acho que eu nunca mais vou querer comer isso daqui Ai gente Então pessoal Foi isso Espero Gente Espero que vocês tenham gostado Nas nossas brincadeiras Nossas brincadeiras Nossos atrapalhados Nossos nicos Muito obrigada Por todos os inscritos Por todos os likes Por todos os votos da enquete Então pessoal Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijão pra todos vocês Ai Manoela Agora dá de fazer aquele do um olho só Ela tá assim pessoal Tchau gente Tchau pessoal Um beijão no coração